Estou muito baixo, aqui é o som do monitor. Queria ser te errado. Acho que foi mais alto. Acho que é ver se ainda está bom aqui. Já não sei onde é que é isto. Está aqui. Esta volta. Aprilia. Até quero ver se dá para desloquear alguma moto depois. Pô, está sem som. Já dá a ver isto. Três voltas, pppp. Motas, desce de tratamento. Estou dando um som a um ao outro. Ppppp. Pppp. Está dando um som a um ao outro. Ppppp. Pppp. o que é que se passa aqui ah, olha o dedo, meu sobrinho anda para aqui em mim, está a ter que me estar a reventar este de tudo pois agora já está a dar na televisão agora já está a dar, puxa Você vai ver o bolo do listo. Olha só, olha só Luz, 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 Luz Olha só, olha só O Luz, 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 Luz ande Olha o marido na areia, depois, luz, Luz Ei! Que forte, não, todinha ali Não, não é mais lá, não é? Não, não é mais lá, não é? Já, pegaria E aí, eu vou... O que é isso? O que é isso? O que é isso? o o novo fluxo no motor porque você está aqui o que eu vou ter tudo vamos lá, se vê ah, sim, se vê e vai lá, vai lá Ah, mas a sozca é sim, desculpa na sozca. E aí, cara, já não depurou-se. Eu vou apelir, se apelir com o meu negócio aqui. Oh, oh, oh. e quando não notou agora que eu vou fazer isso e calma E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, eu estou quase, né? Ai, que belazada Hum, está a ficha, olha Está a ficha, está Está a ficha, está a make-se tantos pieces Aqui, não é? Está a ficha, olha Está a ficha, olha Não me engano, não me engano Não me engano eu vou chegar de vista é este, círculo, vou por ser círculo, que é melhor, esse dia. Tenho que comprar a Plus outra vez, que é para eu ir buscar o meu Pass que eu comprei, tenho os veículos todos, de cento e tal euros, 170 euros, eu trajo tudo aqui deste jogo, só que agora acabo uma Plus, estes altos com os paus do jogo, a gente pode ter, agora preciso de ir sacar as cenas que tem, aí os meus recordes, nem tem aqui, ah pois eu nunca as vejo, não está aqui, não é, a Cora-de-me onde é 2 minutos e quarentena, eu estou aqui na sede, depois está mal que ir, então estava aí caído, aqui nos vemos, as coisas eu não fico Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a gente não sabe o que é 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 o Não, não, não. Eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver, não vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver se faz com que não sou, não sei se é por mattar não então você provavelmente no ar de lado então olha essa aí tipo de... ó e aí E aqui é o que é o que é? Mas isso é o caralho Já veio aqui, eu tenho que fazer o que é isso É isso aqui Eu não sei se eu acho que eu vou fazer o que é aqui Vamos atrás de mim, eu vou estar lá em baixo O que é o meu? A tempo de aranha E aí Eu estou com ele, para abrir o estado de fuga E aí 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 e não gostei deste cabal já não sei como diz o cabal os cabos para cá é o disco que faz no... entra aspas estava aí tudo com tudo desativado continua mas não era os cabos que eu estava a dizer este dia foi... já vai estar tudo isso e pegar logo num hiper carro índia esta deve ser a mesma esta é a mesma é uma assim com bastante curvas morava a fazer não é que está? não é que está? esta é circuito para cima eu tenho esta eu tenho esta vou fazer esta para baixo num sentido para baixo está aqui a chocar que eu ganhei o meu carro do clube e as minhas pinturas eu vou mesmo flexibility eu tenho esta coisa quinta da música eu não vou? ótico olha que está lá, como é que eu me estou a fixe? olha, escolhi esta, que ainda é mais preto não é por cima ah não, dá-me ver o que é é para na hora de dar isso é o fixe só para fazer a minha live vamos ver como sai olha, o que é irmão? vou buscar com outros caras, não é assim xixi, o que é comigo? vamos lá, vamos lá não, vamos lá vamos lá xix! que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso aqui? Então, vamos lá, vamos lá. e agora é que eu já tenho que agarrar as coisas o meu deitado dá-se a ver acabou de desmaquiar, o que é que meus colheres já é do clube e estes grafitos fiquei em 138 do mundo LALÉ bota, reiniciaram meio que eu disse e também acabo a ver aqui como serve a região que eu tinha acabado de mim overwhelm essa bicha eu nem né orays UST tudo isso é possível oi 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 e aí uma clara o Atlético o Lamento o Real Racing 3 para tabletes, sabes, aí para telemóveis, e aí por acaso, ou seja, onde é este ano a jogar, e vou continuar a jogar aqui, mas este ano vem para aqui outra vez, depende do Black Ops, como é que vai ser, qual a última espécie vai ser fixe, eu tenho um novo aqui, mas se quiseres, vejo que eu não tenho os troféres instalados, mas se quiseres eu meto aí um novo, eu tenho um novo, hases ver agora, se for ver os meus troféres, não tenho lá o jogo, mas logo vais aí ver e vejo que eu vou meter o jogo, não, até eu não fiz aquela, tipo, baixa assinado, ondei para os gais e tudo que não iam jogar este ano, nem carregava pelúhos nem nada, e tudo, os gais ofereceram-me 3 meses a pelúhos, já me ofereceram mais não sei quanto tempo, semanas e o que, mas que é isso, me encarregue, já está, não foi mesmo para eles aprenderem, e para os gais, não, não tem jeito que tinham, um gajo quer jogar jogos, a sério, eles só se preocupam com pôr caixinhas e não sei mas com tanta coisa ficam subcarregados, ui, escrevi um grande relatório para eles, tanto para a Playstation como para o Call of Duty, vejo, um mesmo para o Call of Duty eu me esqueço, não, esquece, quer jogar, como se eu quero jogar a série, vem aqui gajos que nem não tem condições que têm, um gajo que descarrega 45 balas e eles não morrem, não, já esquece, depois tipo tudo junto, estás a ver, não mano, tipo, é isso, é, é isso, não é isso, o meu sobrinho por acaso já jogou o jogo, o meu sobrinho eu tenho aqui e ele tipo já jogou um bocadito, mas eu não, eu nem instalei mano, eu não instalei que é para eles verem, se não eles vêm ao meu jogo, olha, ele ao final instalei o jogo, ou isto é o clube, estás a ver, ou seja, ganhámos com ele, ganhámos 100 e tal euros, que neste caso, um ganho com o jogo completo, não era, eu tenho a pressão, e eu tenho a pressão completa, a tal de 110 euros, agora penso, sim, eu tenho só a minha conta ativa aqui, eu só tenho a minha conta, não, é só para eles não verem que eu joguei na minha conta, estás a perceber, posso jogar até na outras, mas na minha não, estás a perceber, foi, mas não, é para eles aprenderem, e agora vamos ver, jogadores campeonais, já jogam isto há 8 ou 9 anos, não é, 8 anos, o caraças, mas já desde a Playstation 3, e tu, e o que é, tem sempre tudo no máximo, e o caralho é no jogador, e sempre para o outro, e o que é, e do mesmo para o outro, esquece, não tenho jogador, não tenho a mala, que é mesmo assim, comigo foi mesmo radical mesmo, tinha que ser, e para descansar um bocado também a cabeça, tinha que ser, agora estou aqui a fazer uma live stream, para vim aqui experimentar, os gays já eram uma baica, ou viste, tem uma moto, no Drag Club, assim, uma apredia, e eu vim cá experimentar, está difícil de encontrar o carro que eu quero, qual, o Drag Club não, podia ter que ser na Playstation 4, é, neste é o Drag Club, aqueles que eles ofereceram, é, foi aquela oferta deles, sabes, que eu tenho aquela parte da oferta, só que eu fiz, é, só que eu fiz mesmo, como é que eu vou dizer, eu depois, eu já tinha a platina no jogo, e depois comprei, comprei, comprei a versão completa, já depois de ter platina, e depois de ter platina para te ver, eu já lhe estás demais, que é que foi, lá isto? O que é isso? Dormir aqui? Comer, está na mesa? Estás dormir, não é? Bom... Comer, está na mesa? Está bem, já vou, vou só acabar isto, já vou, estou para mandar a distinção, ao menos, só vou, vou já acabar. E ligaste-me as luzes, obrigado! Ah mas é que é? Me tu tens jogado cá lá? Há Rumble 6? E aí... Por acaso... Por acaso... Vou jogar aqui uns... Vestes ver... Para cá... Deixa eu até jogar... Para cá... E agora com as notas... Porque aqui é mesmo... Ah pois... Aqui é a velocidade... Aqui está uns pontos... Estou aqui a jogar o Draco... Já nem me lembro às vezes... Certas coisas... Eu aqui tinha o recorde de mundo... Nesta puta desta pista... Mas... Não é... Tenho muitos... Estás a ver... Tinha o recorde de mundo... E... Foda-se... Pá... Não está aqui os meus recordes... Não sei se tenho que ir buscar o Seib... Que não tenha peluche... Estás a receber... Chega até 9 vezes... Este... Não comprei... Já está... Disse a eles... Peluche... 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 Nada... Esquece... Para lá no relatório... Ninguém é boa... E... Põe... Já respondeu... Porquê... Já expliquei aí... Vou o porquê... Está aí tudo... O porquê... Estas são ganancias... Estas são ganancias... Estas são ganancias... Estas são gastadinhas... E depois onde pessoas têm armas... Que outros não têm... Só se tiverem uma sorte de sair na caixinha... Isto não tem jeito nenhum... As armas cá no jogo... É conforme o nível... Há de CRT... Não é... Cá... Fá antechada... Já... Não fiz aqui um recorde do mundo... De 67... Bem... Vou aqui acabar só com a live stream... Pai... Deixa eu ver... De 67 do mundo... A falar contigo... Ia fazer Drift... No Andrade do Clube... E olha... Eu tinha aqui... Eu que eu tinha muitos recordes do mundo aqui... E nunca me bateram nos salas de clubes... Tive aí... 1077 clubes aqui... A jogarem... A tentar bater o meu recorde... Aí de uma pista... E cada um trinho... Seis jogadores... Não é? Ou seja... São... Toto de gente... Aí eu tentava bater o recorde... E me conseguia... Mas cheguei aí... Toto de fã... De xispia... E merdas... Não sei... E... E muitos outros que eu pus... Não é? Só que depois o pessoal começou-me a conhecer... Que era o 100 à hora... Já não vinham tanto para os desafios... Sabes? Porque... Já... Se não que era difícil... Elas vinham era quando tinha pouca gente... Se tivesse pouca gente... Elas vinham lá... Que assim... Ganhavam-se para alguma coisa... Aqui... Deixa só terminar aqui... A live stream... Perdão... Mas por acaso... Pró... Aqui deixe-me terminar... Não é? Que... Já nem sei terminar esta merda... Nem é caralho... Como é que se termina a live stream... Vê-la... É aqui... Então as diferenções de transmissão... Está diferente os menus aqui... Não é? Incrumpir...